Essa música fala justamente sobre isso que eu vou estar fazendo Que é ir atrás de um sonho Imagina que cada um aqui deve ter um sonho E se a gente aprender a olhar pra ele, vai descobrir que ele tá muito perto Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz Nem todo pedaço de pedra se parece com tijolo ou com pedra de giz Avião parece passarinho que não sabe bater a asa Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar Flor parece a gente, pois somos semente do que ainda virá A gente parece fomiga lá de cima do avião O céu parece um chão de areia, parece descanso pra minha oração A nuvem parece fumaça, tem gente que acha que ela é algodão Algodão às vezes é doce, mas às vezes é doce não Sonho parece verdade Quando a gente esquece de acordar O dia parece metade Quando a gente acorda e esquece de levantar Ah, e o mundo é perfeito E o mundo é perfeito E o mundo é perfeito Eu não pareço meu pai Nem pareço meu irmão Sei que toda mãe é santa Mas a incerteza traz inspiração Tem beijo que parece mudida Tem mudida que parece carinho Tem carinho que parece briga Tem briga que aparece pra trazer sorriso Tem sorriso que parece choro Tem choro que é pura alegria Tem dia que parece noite E a tristeza parece poesia Tem um motivo pra viver de novo Tem um novo que quer ter motivo Tem aquele que parece feio Mas o coração nos diz que é o mais bonito